Aê! Esse é o meu bala DJ Magro, porra! Oi, nasci pra viver sozinho, carreira solo sem preocupação Porque acha que brinca resolve apenas com a separação Meu amor é igual remédio, tu tem que tomar direito Meu amor é igual remédio, tu tem que tomar direito Fez errado uma vez, ele já perdeu o efeito Meu amor é igual remédio, tu tem que tomar direito Fez errado uma vez, ele já perdeu o efeito Esse é o meu bala DJ Magro, porra! Sofre, oi sofre, oi hoje tá xereca Sofre, sofre, oi sofre, oi hoje tá xereca Sofre, sofre, oi sofre, oi hoje tá xereca 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 Oi, nasci pra viver sozinho, carreira solo sem preocupação Porque acha que brinca resolve apenas com a separação Meu amor é igual remédio, tu tem que tomar direito Meu amor é igual remédio, tu tem que tomar direito Fez errado uma vez, ele já perdeu o efeito Meu amor é igual remédio, tu tem que tomar direito Fez errado uma vez, ele já perdeu o efeito